Salve pessoal, bem vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa, Ibitinga, capital nacional do bordado o endereço antes de começar, porque depois vocês me perguntam e eu fico lá toda atrapalhada é rua Daniel de Freita, 607 Ibitinga, Bete Casa pessoal, devido a muitos pedidos, pessoal, e reclamou também que eu não posto nada de solteiro hoje eu vim para mostrar para vocês uns kits de solteiro em primeira mão acabou de chegar, está quentinho, vamos lá olha que almofadinha, que graça, isso é bem infantil tenho também, junto com esse kit, vai essa almofadinha de nozinho que está super em alta e vai o travesseiro já cheio, o porta-travesseiro com o travesseiro para você não ter o trabalho de usar o seu olha, envelope grande e já vai com o refil e o cobre leito, olha, ele é todo acabamento com viés na volta todinha e detalhe, ele é dupla face você pode usar do lado vermelho, né, enjoou, vira do lado cinza e tem a combinação aqui com a almofadinha, que é vermelho e cinza e olha essa almofadinha, que graça além dessa, eu vou ter também essa do cachorro vocês aí, super fãs de cachorro que não pode ter um cachorro de verdade compra esse kit aqui, olha aí também almofada olha que linda essa almofada, gente e ela é com zíper, você pode tirar para lavar que ela tem o zíper, você tira o refil e olha que gracinha e ela é super fofinha, viu o enchimento dessa almofadinha é manta de silicone, então ela é bem gostosinha olha que macio, você até consegue dormir em cima dela tão gostosa que é tenho esse outro modelo, olha esse aqui é da Joaninha ele é no pink bem menininha mesmo, olha isso aqui as meninas adoram, né olha a almofadinha no rosê com cinza e a almofadinha, vou tirar já vou destruir aqui a embalagem olha que linda olha se não é um show, gente que coisa mais delicada isso aqui é super que agrada às vezes um presente para uma criança agora a final do ano chegando aí você precisa dar um presentinho para a filha, para a neta, para a sobrinha para a vizinha, para quem quer que seja aqui o kitzinho e o melhor, o preço 135 reais e se você tem uma cama de casal fala, Beto, só solteiro, tão lindas a gente faz no casal Queen também olha aqui o casal Queen e eu tenho uma infinidade de modelinhos não são só esses eu tenho mais modelos mais personagens olha, vai a almofada vai essa outra de nozinho essa almofadinha de nozinho gente, isso está uma febre vocês não tem ideia o tanto que vende então ela vai o casal Queen vai o cobre-leito os dois porta-travesseiro com o refil essas duas lindas almofadinhas olha lar doce lar que coisa mais linda você chegar e ter um kit desse e mais almofadinha super extra macia gente casal Queen 192 o solteiro 135 vamos aproveitar peça já o seu aqui olha, acabou de chegar pegue essa novidade peça pelo Whatsapp e não se esqueçam se inscrevam no meu canal gente vamos lá pessoal vocês estão assistindo estão esquecendo de deixar o joinha de se inscrever de compartilhar meu vídeo então vamos lá porque toda semana duas vezes na semana eu posto vídeo novo eu posto cortina eu posto cobre-leito lençol toalhas de banho mas se tiver faltando ainda alguma coisa que vocês acham vai Beto eu queria tal coisa eu vou encontrar às vezes eu até tenho aqui na loja e não mostrei ainda então vocês podem pedir e não se esqueçam se inscrevam no canal vai ativa o sininho que assim você recebe você não vai perder nada nenhuma novidade já vai lá não custa nada ativa ali o sininho do lado já deixa certinho pra você receber e a notificação sempre que eu postar mas se você não ativar duas vezes na semana gente sagradamente vem aqui assistir meus vídeos